Gente, boa tarde. Eu não gosto muito de microfone, não, porque eu falo meio alto, acho que de repente eu começo a falar muito alto, se a gente tá falando muito alto, vocês falam, tá? Bom, eu sou a Dulce, Dulcinea, né, mas acho que todo mundo me conhece por Dulce. Eu sou a gerente da Unidade Básica de Saúde do Três Barras, a doutora Maria José de Paulo. A doutora Maria José, ela foi uma fundadora praticamente da unidade, ela trabalhou lá com a gente, comigo não, mas ela começou a trabalhar lá em 87 e trabalhou lá até 2013, quando ela se aposentou. Até hoje ela é uma reconhecida pela população, né, a população referencia ela como sendo uma médica que foi de grande ajuda e valia na região. E é basicamente isso, o breve histórico da doutora Maria José. A nossa unidade, ela é uma unidade de saúde rural, essa é a nossa equipe, hoje nós temos um médico, nós somos uma equipe só, nós temos um médico, uma enfermeira, o dontólogo, três agentes comunitários, dois técnicos de enfermagem. O nosso médico hoje é o doutor Cristiano, mas até setembro nós estamos com a doutora Rosimeire, e aqui vai um agradecimento a ela, que já não está mais com a gente. Não, ela se aposentou em setembro, mas temos que dizer que, não, é, se aposentou gente, pelo amor de Deus, ela se aposentou. Não, ela se aposentou, ela não está mais como nossa profissional médica. E aí nós temos que deixar um agradecimento pelo tempo, pelo período que a gente vai mostrar aqui, é o período que ela estava como nossa profissional lá na unidade, né. Essa é a nossa ficha técnica, nós estamos localizados no quilômetro 10 da MS 040, num anexo da Escola Agrícola Arnaldo Estevam de Figueiredo. Essa é a nossa área de abrangência. Então, deixa eu só deixar uma parte, nós estendemos a MS 040, naquela linha vermelha, até o quilômetro 45. Aí nós, no quilômetro 17, que é essa extensão azul, nós vamos até a BR 163, e nós temos nessa micro-área azul, a comunidade quilombola, Jacra Buriti. Aí nós vamos na BR 163, pelo lado direito, a gente atende todas as fazendas nessa região, e vamos até a entrada da Moreninha, ali na rotatória da entrada da Moreninha, e entramos pelo Rodoanel, vamos lá no aeroporto Santa Maria e retornamos por dentro da unidade. Vale ressaltar, gente, que a nossa unidade, essa é a nossa área de abrangência, mas o nosso atendimento real se estende até o quilômetro 120, 130, que nós temos registro de paciente que nos procura de fazendas nessas regiões que a gente atende esses pacientes. E também, aqui na entrada da saída de São Paulo, ali, do lado esquerdo, sentido, desculpa, do lado direito, sentido Campo Grande, São Paulo, tem uma região ali que não tem quem referenciar, e esses pacientes também nos procuram. Então, nós temos pacientes que são fora da nossa área de abrangência, Então, vai aparecer aqui na nossa população alguns números um pouco superestimados, porque são atendimentos de pacientes que não estão cadastrados ainda no nosso atendimento, na nossa área de abrangência. Essa é a nossa pirâmide de atendimento, do lado esquerdo de vocês é o que está em BGE, que é subestimado, bem abaixo do real, e, do outro lado, o cadastro ESUS de 31 de agosto. Então, aqui vocês vão ver que a nossa população é subestimada mesmo. A nossa população em BGE, ela dá conta de 346 pessoas, o que é totalmente irreal. E hoje, hoje não, hoje no último registro de PEC que nós achamos, nós estamos com 700 pessoas cadastradas. Esse dado de 507 é de 31 de agosto, que a gente tirou, tá? Então, nós temos 100% de pessoas cadastradas com registro de raça e cor, e 7,69% de pessoas com planos de saúde. Isso, dados do PEC, tá? Nós não fazemos inserção de DIU, e dentro do nosso carteirômetro a gente tem o registro de uma sutura realizada. Eu até comentei com a neta que nós tínhamos algum procedimento de lavagem de ouvido, mas como nós não conseguimos achar o registro, eu resolvi não colocar. Isso é o CISREG, que nós temos hoje solicitado. E aí a gente pode ver que dentro do absenteísmo, o nosso absenteísmo até está pequeno. E aí eu posso dizer qual foi a implementação que nós fizemos estratégia para diminuir essa questão de absenteísmo. Porque assim, por se tratar de uma zona rural, a gente tem uma questão de falta de sinal de celular. A maioria dos pacientes tem celular, que não tem outro tipo de... E o sinal é muito ruim lá na nossa região. Então o que nós implementamos, isso a gente já vem fazendo desde o ano passado. A gente começou a fazer uma questão dos ACS, avisar os pacientes que eram pacientes da área cadastrada, que eles tinham conhecimento. E a partir desse ano, nós implementamos uma linha de WhatsApp. E a gente proporciona esse número para todos os pacientes que vão na unidade, e que saem com uma solicitação de central de regulação. E aí nós vamos dizer, olha, vocês mandam mensagem, vão procurando a cada tempo como está o andamento da sua solicitação. E quando a gente percebe o agendamento, a gente também manda para eles a foto do agendamento, avisando que foi agendada a consulta, o exame do paciente. Nós temos lá quatro solicitantes, que são os profissionais de nível superior, médico, dentista e a enfermeira. E eu, que sou a administrativa da unidade. E temos um coordenador, que no caso sou eu, e o regulador, que é o doutor Cristiano, no momento. Aí quando nós vemos as maiores especialidades solicitadas, a gente vê que no nosso caso, em outras unidades eu vi que é ofital, mas no nosso caso é ortopedia. E eu acho que chega a ser até justificável, porque a maioria dos nossos usuários são trabalhadores rurais, trabalhos com esforços físicos. Então a gente acaba tendo um alto número de ortopedia, seguido de oftalmologia, angiologia, dermatologia, que também é justificável por conta do trabalho do sol, né? A gente acaba tendo várias questões de doença de pele. E a cirurgia geral, que é as básicas de vesícula, essas coisas. E aí os diagnósticos, o raio-x acaba sendo também, por conta de ser uma unidade de trabalho de esforço físico, o raio-x. O nosso maior índice de solicitação de exames, sendo o raio-x por conta do diagnóstico para ortopedia, né? De odonto, até junho desse ano, as solicitações de odonto, elas só eram estomatologia, prótese dentária e pacientes especiais. Então, a gente tem a pouca solicitação via central de vagas. Hoje nós estamos com... Entrou, né? A partir de junho, julho, as outras especialidades, mas como era até junho, a gente só fez até junho o levantamento. Estomologia, prótese, né? Os mais solicitados. E exames solicitados, que seria o raio-x específico da odonto, no momento, até essa data, não tinha ainda. A nossa ouvidoria, nós tivemos três ouvidorias o ano passado e tivemos três ouvidorias nesse primeiro semestre de 2020. Todas respondidas, foram duas reclamações e duas informações... Em 2020, duas reclamações e uma informação. Essa é o nosso conselho gestor. A gente não teve reunião até setembro, nós tínhamos uma reunião agendada para março, mas aí a gente teve que adiar a reunião, por conta que já foi falado, pandemia. E também os nossos usuários do conselho gestor, eles são maioria de grupo de risco. A gente evitou fazer as reuniões por conta disso também, né? Aí nós temos, dentro da nossa área de abrangência, nós temos a comunidade quilombola, que eu já citei, e temos três clínicas terapêuticas de recuperação para usuários de substâncias ilícitas, né? Aí temos a comunidade quilombola, que nós realizamos duas reuniões esse ano com eles, e uma reunião com a comunidade terapêutica Nossa Senhora do Arpétuo Socorro. Aí uma foto de uma ação que a gente fez a pedido da comunidade. Não estava tendo pano, mas a gente fez porque foi um pedido deles lá e a gente atendeu. E essa parte a enfermeira Nelly vai passar. Bem, quanto a óbitos materno-infantil, a gente teve o caso de um óbito fetal. Foi uma gestante primigesta de 40 anos. Foi bem acompanhado e não foi identificado a causa da morte do feto. O bebê já estava próximo das 40 semanas, e já próximo da data de parto. E foi um óbito inesperado, um pré-natal perfeito, foi inesperado. A gente discutiu o caso, ela foi encaminhada para... Esse caso foi encaminhado para o hospital universitário, para estudo. Ela foi acolhida aqui também, porque ela queria ficar grávida novamente, né? Mas a gente procurou fazer estudo somente para tentar identificar. Foi uma coisa inesperada mesmo, um pré-natal bem feito. Programação de na hora. A gente tem uma escola pactuada. Esse ano a gente tinha programado, feito a programação. Não foi possível evoluir. A gente fez apenas uma ação em fevereiro. Uma ação educativa e mais avaliação antropométrica. Ação de dengue, contra dengue, com participação do CCVZ. A atualização do calendário vacinal, logo no começo do ano. Mas não foi possível fazer com toda a escola. A avaliação doutológica também foi feita. Também não foi com toda a escola. Não foi possível. A programação era para o ano todo. A gente conseguiu fazer só fevereiro mesmo. Pessoas tabagistas registradas são 67 em 2019. Em 2020, no PEC, são 67. Em 2019, 67. Em 2020, 67. A gente teve um grupo de tabagismo em 2019, na comunidade terapêutica, com 16 pessoas. Em 2020, não houve grupo, não houve esse trabalho. Atendimentos domiciliares. O enfermeiro, em 2019, realizou 241 atendimentos. Em 2020, 27. O nível médio foi em 23. Em 2020, não fez. Serviço social, nós não temos disponível. Atendimento domiciliar por médico foi em 69 o ano passado. Esse ano foram dois. Até o primeiro semestre. O odontólico fez 46 visitas no ano passado. Esse ano fez 10. Testes rápidos realizados. Testes 2. Não houve necessidade de ser realizado. Não houve nem teste positivo. Os testes rápidos realizados. Pode passar. Sífilis gestacional, houve um caso em 2019, que foi tratado, acompanhado. 100%. Então, não houve notificação, não identificação de sífilis congênita no território. Tuberculose não teve, em 2019, houve um caso que foi acompanhado, teve o término do tratamento. Em 2020, não houve nenhum caso. Não houve óbito, nem pessoa em tratamento com tuberculose, abandono em 2019. Hansenias, a gente tem um caso em acompanhamento, mas ele não é da área, como a Dulce disse, não pertence, não está dentro do limite do território, mas a gente identificou o paciente, já está terminando o tratamento e está, assim, uma lindeza. A gente criou um vínculo, está perfeito esse vínculo, não é de outro limite, é perdido. É uma área descoberta. Está perdido, é, está fora do território, mas ele criou um vínculo ótimo. E está prevendo a cura, teve um evento reacional, mas está prevista já a alta para ele. E só esse caso, então não está dentro da área de abrangência. Essa é a composição da nossa equipe de saúde, como eu já te falei, é o doutor Cristiano, nosso médico no momento, a enfermeira Nelly. Nós temos dois técnicos de enfermagem, o Luciano e a Valdineia. Temos três agentes comunitários, o Ezequiel, a Rosilene e a Micael. E nós estamos com três micro-áreas descobertas. Nossa horária de reunião é sempre nas quartas-feiras, a gente tenta fazer, né, às dez horas, pelo menos uma vez por mês, ou a cada quinze dias, nas quartas-feiras. Aqui não está a equipe de saúde bucal, porque ela vai estar mais para frente, né, a composição da saúde bucal. Aí nós temos o nosso perfil da população cadastrada. Nós temos hoje cadastrado no PEC, desculpa, esse dado de 31 de agosto. A pronominância de autorreferido, né, de pessoas da população, de raça e cor, é branca, preta, desculpa, branca, parda e preta, amarela e indígena. Esse indígena, eles são trabalhador rural de uma fazenda, eles são realmente indígenas e trabalham lá. Aí nós temos crianças de zero a um ano, nós temos sete crianças cadastradas, estão todas acompanhadas. De um a dois anos, nós temos doze, com 100% de acompanhamento. Como disse a Deise, a gente conhece nominal, essas crianças, pelo menos a cadastrada a gente conhece nominal. Número de gestantes, aí a gente tem que ver que a gente tem nove gestantes cadastradas que são da área, que estão adastradas no PEC, mas nós estamos acompanhando doze. Por que isso? Porque essas foras são para gestantes, como eu disse, a gente atende até o quilômetro 130 da EMS 040, mais aquela área que eu disse para vocês. Então, a gente acaba acolhendo e atendendo gestantes fora da área de cobertura do agente comunitário, né. E sem contar também que nós estamos com três áreas descobertas, que a gente não conseguiu entrar ainda nessas áreas para ver nem como a gente vai fazer o cadastramento delas, né. A gente ainda tem que ver essa questão junto com a secretaria, como que a gente vai fazer na área rural esses cadastramentos de áreas descobertas. Nós temos 75 adolescentes de 10 a 19 anos, 84 pessoas acima de 60 anos e nós temos cadastrado 15 pessoas com deficiência, que se relatam que tem alguma deficiência, né, ou visual, ou auditiva, ou mesmo de mobilidade. E aí, pessoas em relação com a população cadastrada, nós não temos nenhum acamado, pelo menos a gente não tem conhecimento de nenhum deles, da área do agente comunitário, e temos uma pessoa restrita ao domicílio. Do Bolsa Família, eu tenho que fazer uma parte nessa questão do Bolsa Família, porque é assim, Até 2014, nós tínhamos uma área de abrangência que era o Chaca das Mansões, e por questão territorial, essa área foi retirada da nossa área. E essas pessoas cadastradas no Chaca das Mansões, elas continuam vindo como se fossem cadastradas na minha unidade do Bolsa Família. Então, hoje, eu reconheço 10 famílias sendo realmente da minha área, e no primeiro semestre de 2020, nós conseguimos acompanhar 50% dessas 10 famílias. Aí, eu não tive os dados desses outros, e nenhuma registrante nossa do primeiro semestre referia a receber Bolsa Família. Por isso que está como nenhum acompanhamento deles. Aqui também volta a questão, a gente tem uma estimativa de 88 pessoas da população com diabetes ou de hipertensão, diabetes 37, mas cadastrados a gente tem 97 e diabetes 35, nesses percentuais. Acompanhados de hipertensão são 91 e diabéticos são 31 acompanhados. A avaliação dos pés diabéticos até agosto, até junho, foram 11 pessoas avaliadas. Hoje, são 26 pessoas avaliadas. Dessas 31 pessoas com diabetes, 3 pessoas têm plano de saúde e não frequentam a unidade. Já fizemos contato para que elas, pelo menos o pé diabético, seja avaliado, porque a gente sabe que no plano não é ofertado. O sucesso do pé diabético, quem faz sou eu, avaliação do pé diabético, e esse sucesso que eu consegui esse ano é devido ao esforço da médica, da doutora Rosemire, que levou em frente e fez com que esses diabéticos me procurassem, referenciando eles para mim, entre os agentes de saúde, que fizeram o buscativo, entendendo a importância desse exame. Porque só eu abordando os diabéticos, eles marcavam, mas não compareciam. Eu tinha muita dificuldade. Então, esse ano, houve um sucesso, porque a equipe abraçou a causa mesmo. Bom, gestante com pré-natal encerrado esse ano, que vieram do ano passado, foram 7. O CES consultou mais, 72%, 12 semanas que cadastraram até 12 semanas, 72%, 72% do total. Alto risco só uma, e 100% dela, essa uma foi acompanhada na unidade. Aqui nós vamos para os indicadores de produção, aí a gente vai chegar nas consultas de gestante, a disco habitual, o ano passado nós tivemos 64%, mas a gente vai dizer uma coisa para vocês. Esses dados de 2019, a gente pegou a maioria das nossas anotações dentro da unidade, porque pelo IJA foi complicado de tirar pela intranet, eles não estavam batendo os dados, a gente teve que fazer várias manipulações para conseguir chegar nesses dados. Então, assim, a maioria desses dados de 2019, nós pegamos muito pela anotação nossa, porque eu tenho que dar um parabéns para a minha enfermeira, ela tem essas gestantes listadas, realmente, uma por uma, a gente consegue, se eu quiser saber uma gestante, o que ela tem, ela está todinha, feita a anotação dela na unidade. Até por ser poucas, né, como disse, mas a gente consegue fazer. Aí já tem um pouquinho maior as questões da gestão, da consulta médica, né, a consulta odontológica também, nós temos que dizer que agora a gente fez um equipe, um abraçamento da equipe mesmo, a gestante passou pelo médico, a gente referencia para o odontólogo, e ela só sai da unidade, e só não vai se realmente ela não conseguir, porque a gente tenta fazer, já casar a consulta médica com o odontólogo, ou da enfermeira com o odontólogo, para a gente aumentar bastante essa questão. Então, nós temos, e aí a gente vai ver que no primeiro semestre de 2020, deu 16, provavelmente porque a gestante passou mais de uma vez, mas a gente sempre faz essa, vamos casar essa consulta, né. As consultas do PORPER, nós fizemos 24 em 2019, e até junho de 2026. A visita domiciliar à gestante, esse ano não foi possível fazer muitas, e ano passado nós fizemos três. E aí eu tenho que deixar em outra observação, a questão da visita domiciliar para nós é meio complicado, porque nós dependemos do carro da secretaria para fazer essas visitas. E desde março nós estamos com problema no carro, o carro está parado, então a gente não consegue fazer essas visitas domiciliares, com quanta frequência, quanto gostaríamos, né. O atendimento é o idoso, nós tivemos o ano passado 369, e até o primeiro semestre desse ano, 182. As consultas de diabetes e hipertensão, tivemos o ano passado 87 da enfermeira, 18 esse primeiro semestre, e aí os números baixos do primeiro semestre, a gente até justificava, porque já foi falado, hipertensão e diabetes é um grupo de risco, e foi dito para eles, olha, procure a unidade somente na necessidade, a gente vai ficar mais monitorando, monitorando, e muitos não procuraram, e a gente fez muita troca de receita, só para o ACS levar, ou outras pessoas iam buscar receita na unidade, né. E aí, como disse a enfermeira, a avaliação do pé diabético, ano passado inteiro nós tivemos 21, e no primeiro semestre de 2020, tivemos 11 até junho, mas nós já estamos com 26, realizados até essa primeira quinzena de novembro. E aí, vai o esforço que já foi dito pela Nelly, que a gente, a equipe abraçou, realmente levar esses diabéticos para a unidade, para a gente poder realizar. Inclusive, diabéticos fora da área de abrangência, fora da área de cobertura do ACS, que a gente reconhece como aquele que vai normalmente na unidade, e a gente já sai com ele com uma consulta marcada para voltar, né. A consulta de enfermagem da enfermeira de zero a um ano, 2019 foram 74, e no primeiro semestre, 61. A médica foram 15, menores de um ano, e até nesse primeiro semestre, 20. De zero a quatro anos, 25, da médica, né, do ano passado, e 51. E a realização do teste do pezinho, foram dois, o ano passado inteiro, dados que a gente acha que não está muito certo, porque a gente conseguiu achar só no IJA, e o código não estava entrando, e foram realizados três, nesse ano de 2000, e nesse primeiro semestre, porque algumas das consultas por pé, que a gente colocou seis, né, nesse primeiro semestre, as mães já vieram com o teste realizado da maternidade. Nós não temos farmacêutico na unidade, então não temos dados de consulta farmacêutica. Esses são os dados de teste de HIV, testes rápidos, né, do primeiro semestre de 2020. Esses são os números de gestantes com mais consultas, né, realizadas. Nós tivemos quatro em janeiro, uma em fevereiro, três em março, três em abril, três em maio, e cinco em junho. E esses são os números do Previne Brasil. Nós temos 83% das gestantes acompanhadas, que fizeram cadastro até a 21ª semana, em janeiro, fevereiro e março, foram 100% das gestantes, em abril, 83. Todas as gestantes que são cadastradas na unidade, elas são realizadas o teste rápido, nós temos 100% de realização de teste rápido nas gestantes. Os atendimentos odontológicos, em janeiro, nós não tivemos nenhum, mas era férias do profissional também, então a gente, e a gente tem uma questão que a maioria das nossas populações iam muito na unidade, no transporte escolar. Janeiro é período de férias, a gente tem uma diminuição gradativa de atendimento na unidade mesmo. Em fevereiro, nós tivemos 36% de acompanhamento odontológico da gestante, em março, 18, e em abril, nós não tivemos nenhum atendimento. Na cobertura de exame citopatológico, nesses meses, em fevereiro, nós fizemos 100%, em abril, a gente não fez nenhum, mas em abril, estava meio que suspenso a coleta de preventivo, por conta da pandemia, então não teve nem procura da unidade também. A cobertura de vacina das nossas crianças cadastradas, elas são 100% de cobertura de pólio e de pentavalente nesse período de janeiro a abril. E aí o atendimento de pressões feridas, se esses são os números de atendimentos que nós tivemos durante 17%, 32%, 42% e 8%. A saúde bucal, o doutor Sacadura vai falar um pouquinho sobre a nossa composição de saúde bucal, é o doutor Sacadura, e a nossa SB Cláudia. Boa tarde, meu nome é Sacadura, sou dentista da unidade de saúde da família Três Barras. Eu queria só fazer uma, antes de falar do doutor, especificamente, para a gente ter uma noção de Três Barras. A gente atende pessoas, às vezes, que moram a 70 km da unidade de saúde. tem uma fazenda chamada Japecanga, que é uma carvoaria. Para vocês terem uma ideia, nessa fazenda, as poucas vezes que a caminhonete da prefeitura chegou lá, como ela é branca, as pessoas correm e se escondem no mato. Por que isso? Com medo que seja o Ministério do Trabalho. Para vocês terem noção das pessoas. Essas pessoas estão fora da nossa área de abrangência. Então, por isso que alguns dos nossos números são distorcidos. Porque a gente atende pessoas fora dessa área de abrangência. E você imagina o estado de saúde dessas pessoas com dificuldade de acesso. E para chegar... Por que eu falei isso? Para chegar nisso, que três barras atende muita demanda espontânea. Ah, mas vocês não têm agenda? Tem. A agenda nossa está lá no E-SUS. Ah, mas em 2019, a nossa agenda estava lá na recepção. Era o tal do livro preto. Estava lá disponível. O paciente pode agendar. Mas a gente atende muita demanda espontânea. Porque como é que você vai chegar para uma pessoa que andou 40 quilômetros, mas não é 40 quilômetros, gente, em asfalto. E andou 35 em terra e 5 em asfalto. Então, assim, como é que você vai chegar para essa pessoa e vai falar assim, não, eu não vou te atender? Acabou a vaga. Vai embora, volta amanhã. Você não quer agendar para amanhã? Moço, eu vou ter que viajar 35 quilômetros para lá e mais 35 para cá amanhã para voltar aqui. Então, três barras atendem muito demanda espontânea. Vou entrar agora na saúde bucal especificamente até pelo tempo. Desenvolve ações de saúde bucal no ambiente escolar. Nós temos uma escola do lado da unidade. Então, foram 14 ações realizadas em 2019. Se falou muito aqui por falta de fidedignidade nos dados. Surpreendentemente, três barras, principalmente na odontologia, os dados de 2019 são fidedignos. Todos os pacientes que geraram esses dados, eu tenho como dizer o nome do paciente, eu tenho como dizer para você em que turno se ele foi atendido, se de manhã ou de tarde. Eu tenho para dizer para você qual a face do dente que foi restaurado. Por quê? Porque eu anoto. Então, todos esses dados, muitos desses dados que vocês vão ver foram tirados das minhas anotações. Eu tenho um livrinho lá, a Liana conhece, eu já mostrei para ela. Eu tirei do Ija no passado, a gente tem como comparar a produção de atendimentos de três barras, rochedinho e aguão, das três rurais, porque elas têm características similares. Eu tenho esses dados para mostrar para vocês. Quanto cada unidade dessa atendeu? Por que não fez a Nanduí? Porque a Nanduí tem dois dentistas. Fica difícil de comparar a produção deles e é bem maior. Então, a gente assim, eu tenho todos esses dados anotados. Então, os dados da odontologia são fidedignos, esses que estão aqui. Nem todos foram tirados do ESUS, porque o ESUS não existia, mas eu tenho todos esses dados lá comigo. Desenvolve ações para diagnóstico precoce ou busca ativa de lesões da boca? Por que está um em 2019? Porque isso eu considerei uma atividade coletiva. Eu vi uma outra unidade aqui que colocou pessoas examinadas. Olha, isso é rotina de procedimento, de tratamento. Eu não posso botar aqui como meta uma rotina. Quando a gente trabalha com o plano municipal de saúde, a gente tem que ver qual a diferença entre rotina, que é rotina, é o seu trabalho do dia a dia e o que é meta. Então, assim, por que que é? Porque foi uma atividade coletiva desenvolvida em novembro. Por que em 2020 não teve? Porque em 2020, o novembro da odontologia do câncer bucal é em novembro, dá só até junho. Então, por isso que está zero. Por quê? Porque examinar lesão suspeita de câncer bucal é a rotina do dentista. todo paciente adulto que senta na nossa cadeira, você tem que examinar. Eu não posso botar aqui 243. Mas não tem sentido um indicador desse. Isso, tem que ser. Então, tem que ser coletiva. Desenvolve ações para acompanhamento de gestantes. Teve uma colega aqui que colocou sim. Eu coloquei um porque seria o sim. Sim, desenvolvem. Passa para mim, Deus. Eu queria levantar aqui uma coisa, item 4. Número de extrações dentárias, total de procedimentos individuais, preventivos e curativos. Ele pede a proporção. Assim, quando a gente faz uma meta, seria interessante você, como em uma auditoria, você tem uma conversa entre o auditor e o auditado. O auditor pergunta assim, o que eu quero de você? E o auditado fala assim, o que eu posso dar para você? Então, quando ele estabelece esse indicador, eu por acaso sei, mas muitos colegas com quem eu conversei não sabem. Eu vou dar um exemplo. Você conhece a odontologia também, a Bruna está ali. Número de extrações dentárias sobre tratamento, tratamento realizado. Ele está perguntando para mim assim, sacadura, o quanto você mutilou os pacientes em relação ao que você preservou, o que você tratou? É esse que ele me pede o indicador. Mas vem cá, eu coloco aqui dente extraído, dente descido, careado? E aquele dentinho que a mãe chega e fala assim, olha doutor, eu tentei tirar o dente do meu, o dente não está careado, eu tentei tirar o dente do meu filho em casa e ele não conseguiu. E eu fui lá para a unidade de saúde e o dentista vai virar indicador. Olha, mas eu não estou mutilando de um paciente desse. Então assim, é o dente careado ou é o dente descido que está esfoliando? Então assim, Glória, eu acho assim, isso também na área médica da enfermagem, a gente tem que conversar e começar a perguntar, qualificar esse dado, qualificar a nossa meta. A gente precisa disso. Eu não sou da área da enfermagem, mas por exemplo, pé diabético. Vamos supor, chega lá, tem uma enfermeira que fala assim, dona Joana, deixa eu olhar seu pé. Ah tá, lança lá, pé diabético. Aí vai na Nelly, a Nelly fala assim, por gentileza, tira o seu sapato, eu não sei exatamente como exemplo, deixa eu olhar seu pé, peraí, eu vou passar uma gase, peraí, vou fazer um curativo. O que é pé diabético? Porque isso vai influenciar no nosso resultado lá na frente. O pé diabético da Nelly não vai virar amputação. O pé diabético daquela enfermeira que você, dona Joana, deixa eu dar uma olhadinha no seu pé, vai virar amputação e a gente não vai entender por que tem tanta amputação se a gente fez tanto pé diabético. Então a gente tem que começar a conversar, a qualificar o dado, a qualificar o dado. Mas sacadura, isso aí tem uma normativa do Ministério dizendo se você lança o dente de decido, se você lança o dente de decido careado, tem, mas assim, tem muitos colegas que por desconhecimento ou falta de vontade ou má vontade, desconsideram isso ou não conhecem. Então seria interessante ou uma capacitação ou um manualzinho e falar assim, sacadura, olha só, número 4, número de extrações dentárias, você vai lançar só o dente de... que tinha a cara e que você extraiu. Por quê? Porque eu quero saber, sacadura, o quanto você está mutilando essas pessoas em relação ao que você está restaurando. Porque isso é um indicador que vai me dar... Eu vou poder avaliar você o quanto você está prevenindo, o quanto você está se antecipando ao agravamento da doença. Então a gente tem que começar a discutir isso. Número de escovações supervisionadas coletivas realizadas na unidade em determinado período. 2019, 30. 2020, 0. Por quê? Número de escovações supervisionadas coletivas. Coletivo. Você tem que reunir as pessoas. 2020 não foi feito por causa da pandemia. A escola em janeiro, eu estava de férias, em fevereiro ela voltou já no meio do mês, então não foi realizada. Teve um colega aqui que lançou o número de escovações supervisionadas em um número de pessoas, 200 e poucas. Eu não sei se ele fez as coletivas em 200 e poucas pessoas, ele considerou a escovação supervisionada que é feita dentro do consultório odontológico. mas aqui pede coletivas. Então, eu estou mostrando, a gente precisa caracterizar o que é a meta. O que a gente quer? É a coletiva ou é a individual? Porque na hora que a gente somar isso tudo em campo grande, vai dar um dado distorcido. E um dado distorcido vai permitir que a gente tenha uma ação em relação a isso. Então, número 6, cobertura de atendimento odontológico, ele considera equipe de saúde bucal por equipe de saúde da família. Lá é 1 para 1, seria 100%. Vezes a população adestrita, cadastrada na unidade. Nós tentamos colocar aqui 100%, porque é 1 para 1, eu cubro toda a área. Mas não aceitou o símbolozinho do percentual, né, Dulce? Então, nós colocamos o número de pessoas. Relação entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programáticas. 2019, 63%, 2020, 68%. Esses dados de 2020 são praticamente até fevereiro. Por quê? Porque até fevereiro a gente ainda tinha o início do tratamento do paciente e a conclusão do tratamento dele. Em março começou a pandemia, os tratamentos eletivos foram suspensos, então viraram atendimentos de urgência. E o que acontece? No ESUS, quando você tem uma telinha da odonto, quando você clica se o atendimento é urgência ou não, quando você clica em urgência, o quadrinho embaixo que permite que você coloque primeira consulta odontológica programática, ele some. O Ministério entende assim, eu não estou dizendo que o Ministério está errado. O que o Ministério quer saber? Ele quer saber assim, sacadura, é urgência ou você fez uma primeira consulta odontológica para iniciar o tratamento de um paciente? Ele some, você não tem como lançar. Entendeu? Então, assim, você lançou urgência, você não tem como lançar programática. Cobertura de primeira consulta odontológica, ele considera o número de primeira consulta em relação à população distrita. Mesma coisa, em 2019, 47% e em 2020, 9%. Por quê? Porque os tratamentos eletivos estão suspensos, você só lança urgência, lança urgência. O colega já foi embora, não, ele está aqui. Eu queria só dizer o seguinte, lá não é uma unidade de saúde escola, para finalizar. Lá não é uma unidade de saúde escola, mas nós temos profissionais capacitados lá também. Em toda a rede pública de Campo Grande, nós temos profissionais capacitados. Então, assim, o que falta, talvez, a gente conseguir achar essas pessoas, que são muitos. Só queria dizer isso. Obrigado. Eu quero fazer um agradecimento, terminar fazendo um agradecimento ao Distrito Bandeira, às nossas gerentes técnicas, que nos ajudam, assim, infinitamente, quando a gente precisa. a neta, que foi de uma ajuda fantástica, para a gente elaborar isso aqui. E, principalmente, a minha equipe de saúde. Eu estou há seis anos no Três Barras, e eu sempre digo que eu tenho uma equipe de saúde top. Porque, assim, é difícil, a gente tem um desafio grande de reconhecer a nossa população. Eu tenho agentes comunitários que muitos, teve uma que ficou, ela entrou em abril de 2017, 18, e ela foi conseguir um veículo para fazer visita com uma moto esse ano. Então, assim, e mesmo assim, a gente ainda conseguiu fazer o tanto de cadastro que está ali na nossa região. Então, assim, eu tenho muito que agradecer à equipe de saúde do Três Barras. Trocam os profissionais, mas, graças a Deus, eles entendem o que é o trabalho na zona rural e a gente está tentando fazer o nosso melhor. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.